Música Olá, eu sou Lívia Baral e a partir de agora você acompanha o Brasil.jus Um programa que leva você para conhecer ações do judiciário que estão transformando a vida de milhares de brasileiros em todo o país São iniciativas que resgatam a dignidade das pessoas, reconstroem e até mudam histórias de vida E garantem, antes de tudo, a aplicação das leis Mas nós vamos fazer isso de uma forma diferente, ou melhor, com um olhar diferente Com a ajuda desta câmera, eu vou registrar o que você aí em casa gostaria de saber essas histórias Nossa equipe vai mostrar como é o trabalho desses heróis anônimos Vem comigo que a nossa próxima parada é a cidade de Cuiabá Onde vale a pena conhecer, antes da ação, um pouquinho desse lugar que nos reserva muitas surpresas Cuiabá é conhecida como a capital de várias nacionalidades Aqui é o coração da América do Sul E por isso mesmo, ganhou o status de centro geodésico Termo complicado para explicar que este é um ponto equidistante Ou seja, que tem a mesma distância entre o Atlântico e o Pacífico Explicação que fica simples na melodia do cantor Caetano Veloso Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Diversão aqui tem nome, ou melhor, nomes Siriri e Cururo Estamos falando das manifestações folclóricas mais famosas da região pantaneira Para o pessoal não passa de uma brincadeira, mas é coisa séria, com direito a ritual A toada deve ser tocada em viola de cocho e gansar, construídos artesanalmente Já o canto tem que ser executado em duplas, o resto é improviso mesmo E basta saber sapatear um pouco para deixar o ritmo te levar A dança é contagiante Eu conheço o Siriri e o Cururu desde pequeno Vindo, transmitido pelos meus pais, meus avós E nós, cuiabanos, consideramos esta dança de Siriri e Cururu Como uma das mais importantes na tradição desta cidade Além do folclore, a capital matogrossense guarda outros tesouros A cidade, com 530 mil habitantes, surgiu graças à descoberta de ouro As margens do rio Cochipó, por bandeirantes paulistas Diretamente ligados ao precioso mineral A notícia chamou a atenção de muita gente Que veio para cá, atraída pela possibilidade de ficar rico da noite para o dia O ouro em Cuiabá foi descoberto por acaso O bandeirante que se encaminhava para aquela região tinha um objetivo Que era o apresamento de índios Quer dizer, prender índios para vendê-los como escravos E no entanto, deu de cara com uma quantidade muito grande de ouro O chamado ouro de aluvião Muito facilmente apanhado com as próprias mãos Isso por volta de 1719 Nos anos que se seguem, novas e novas minas vão sendo descobertas Nessa região de Cuiabá e nas suas adjacências O início da história de Cuiabá, graças ao ouro Está diretamente ligado ao alargamento das fronteiras do Brasil E a ocupação desse enorme território que compõe hoje o Centro-Oeste Os tempos mudaram e a economia também Aos poucos, a mineração e a agricultura foram perdendo espaço para o comércio e a indústria Que hoje são fortes da região Cuiabá não vive só de belezas naturais Aqui, aquele velho ditado de que a União faz a força tem muito valor Prova disso é que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso A Defensoria e o governo do Estado Juntaram forças para garantir atendimento rápido à população E a solução de problemas no PROCON da cidade Essa cooperação técnica entre o PROCON, o Tribunal de Justiça e Defensoria Pública Ela surgiu da necessidade de nós, de alguma forma, facilitarmos a defesa do consumidor matogrossense Muitos parceiros e um único objetivo Asegurar os direitos garantidos em lei A teoria é só o ponto de partida na prática O poder judiciário do Estado de Mato Grosso firmou convênio com o governo do Estado Para que nós pudéssemos implantar o projeto que denominamos Expressinho Na qual as pessoas que procuram o PROCON estadual Já verá atendida a sua pretensão Sendo homologado imediatamente o acordo que porventura ali seja realizado E nesse processo, cada um sabe exatamente o que fazer para pôr fim aos problemas Na relação entre o comércio e o consumidor Foi feito um convênio com o PROCON Hoje nós temos a Defensoria Pública aqui dentro do PROCON funcionando Então a pessoa que tem uma reclamação, que não consegue resolver seus problemas De forma extrajudicial, automaticamente ela já vai à Defensoria Pública E já tentamos um termo de acordo extrajudicial E se não conseguir esse acordo, já é entrado com a ação na Justiça Então quer dizer, a Justiça, onde a população está, num lugar só Com acesso efetivo e realmente àquele que precisa A maior importância do governo do Estado hoje, junto com os três poderes Através do Tribunal de Justiça, também da Defensoria Pública E a parte do governo do Estado, a cidadania que ele vem buscando É de dar a todo o consumidor a dignidade e respeito Pelo que ele espera uma resolução imediata do governo do Estado Desde que o termo de cooperação técnica foi firmado, em maio de 2007 O PROCON já atendeu 16.900 reclamações Com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele encaminhou 1.595 ações ao Juizado Especial E os dados da Defensoria Pública também são positivos Foram no total 776 atendimentos Tudo isso é resultado de uma parceria que deu certo E quem ganha é o consumidor E é justamente ele, o consumidor, que pode dar nota ao projeto Com a palavra, Dona Maria Trindade, vítima de um fraude dentro da própria casa Eu estava trabalhando quando lá chegou duas pessoas Se identificando que era do NSS Pra fazer um cadastro Que diz que aquilo era um financiamento Eu falei, eu não faço financiamento Porque eu tenho muito medo de dívida Então, não, mas a senhora vai fazer o cadastro Aqui, a conversa é longa Afinal, Dona Maria precisa saber direitinho os direitos e deveres que tem E a notícia é animadora Em breve, ela pode recuperar o que perdeu Quero o retorno do meu salário quanto mais breve puder E conto com a ajuda de vocês Tudo de bom pra você Um bom dia Pra você também Muito obrigado, Deus te abençoe Pela mesa de negociações, passam casos bem variados A dor de cabeça maior é causada pelos serviços essenciais Como energia, água e telefone Depois, vem as reclamações sobre assuntos financeiros Como cobranças indevidas e problemas no contrato O consumidor também encontra dificuldades no setor de produtos Esta gerente de atendimento dá dicas de como identificar os problemas na relação de consumo Primeiramente, ele tem que ter o documento que prova a relação consumirista Um recibo, uma nota fiscal O RGCPF, até pra ele provar que ele é o titular Foi a pessoa que fez a compra ou que solicitou o serviço E caso curioso, é o que não falta por aqui Priscila Garcia tem um monte pra contar Ela cita a história de um homem que quase viu o agrado para esposa Virar um presente de grego Teve um caso de um senhor que ele comprou A máquina de lavar, um negócio de cozinha E mais um outro produto Eu não me recordo no momento E ele comprou pela internet Ficamos curiosos pra saber um pouco mais Sobre a história do seu Valmir Leite E lá fomos nós conhecer o casal Simpáticos, os dois vão logo se apressando Em contar tintim por tintim Tudo que eles passaram Quando a paciência já estava quase no fim Seu Valmir decidiu seguir o conselho da filha Para procurar o PROCON A surpresa foi imediata A audiência de conciliação foi marcada para o mesmo dia E apenas uma semana depois O presente chegou ao destino certo O procedimento no PROCON foi rápido, curto, objetivo Resolver o meu problema Em seguida procurei o juizado E coloquei lá uma questão de indenização Por grandes morais, materiais, com transimento Agora é só aproveitar as compras Que não foram poucas Um fogão, uma máquina de lavar e uma geladeira Dona Maria Luisa é só felicidade E ela faz questão de mostrar a eficiência dos eletrodomésticos que ganhou O cafezinho preparado no novo fogão está aprovado Mas quem fica orgulhoso mesmo de ver a mulher curtindo os equipamentos É o seu Valmir A próxima parada é a periferia de Cuiabá Onde encontramos Dona Olímpia Uma simpática senhora de 66 anos Que passou por fortes emoções Pode entrar Então me conta essa história aí Quer dizer que a senhora foi roubada, não foi? Eu fui roubada pelas duas mulheres Duas mulheres? Duas mulheres E como é que foi essa história? Foi assim que eu saí do banco Aí elas me acompanharam até no ponto de ônibus Aí lá tinha só um passageiro no ônibus No ponto Aí cheguei lá, a moreninha que carregou minha bolsa Ela foi conversando comigo Aí quando chegou o ônibus A passageira que estava lá saiu Aí uma me juntou e outra levou minha bolsa Pouco tempo depois do roubo Dona Olímpia começou a receber cobranças por telefone Fiquei apavorada E tem uma senhora que é amiga da minha filha Aqui para baixo Aí ela falou para ela que podia procurar lá na Serasa Se meu nome estava lá Aí lá estava a lista tudo que passou para mim Aí ela falou ainda assim para mim Dona Olímpia Quando a senhora pegar essa lista A senhora faz o certo indeníduo Dá um negativo Aí ela falou Depois a senhora leva esses papéis e vai lá no PROCON A dica certa na hora certa Primeiro foi atendida no PROCON E depois o caso foi para o Juizado Especial Eu fui muito bem atendida Graças a Deus Aí o rapaz que me atendeu Me atendeu bem direitinho Foi aí que entrou em cena a figura do advogado Para Dona Olímpia Um mensageiro de boas notícias Aí meu advogado ligou e falou para mim assim Dona Olímpia Seu nome saiu da sujeira Agora a senhora está livre Seu nome está limpo Aliviada Ela agora só quer saber de agradecer Graças a Deus e o PROCON Que estou aliviada Com um sorriso largo e um abraço apertado Nos despedimos dessa figura encantadora E de sua terra que nos recebeu tão bem E de sua terra que nos recebeu tão bem Amém Amém